É brincadeira o fim da picada, né? Não, vamos terminar a picada então, vamos ouvir o fim da picada, as reclamações de Rafaela. Fala, Rafa, o que você achou das reclamações ao seu irmão? É a irmã do Ney, vamos lá. Galvão, para de querer ficar comparando Neymar e Messi, meu filho, não existe isso, para com isso. Os dois são caçados, os dois apanham, legal. Vai lá você entrar no campo lá e apanhar como ele apanha e não ter que falar nada. Ah, que conduto. Não tem nem o que falar, cara, eu vou falar o quê, velho? E vai. É um recado para o... Bem, Rafaela, olha só, tem que ter calma, tranquilidade. A irmã do Neymar, a Rafaela se posicionou, ela deu sua opinião. Eu acho lamentável aí, mas porém, como irmão, tenho uma irmã também, achei legal, teve um lado fofo, aí vou defender meu irmão. Só que ela esqueceu que ela tem milhões de seguidores e tudo isso repercute, como eu rodando na mídia, o recado dela. E ela quer ensinar o que o Galvão tem que falar numa transmissão. O Galvão. Ah, Rafaela. É que conduto. Vai você, ela vai você, Rafaela, lá então tomar os tombos lá também. Mas para com isso. O que é isso? Olha, todo mundo compara mesmo a conduta do Messi dentro de campo, que toma cacetada também. É, o companheiro que ataca agora é de time dele. Para com isso, moça. Se tivesse tirado o Galvão da vida do teu irmão, Rafaela, no começo da carreira, os gols com o Galvão na vida do teu irmão. Talvez teu irmão não fosse o que ele é hoje, querida. Pois é. Acho que o Galvão, é, o Galvão está no patamar de não responder. Não vale. Acho que não vale uma resposta. É, mas a gente está aqui, porque a gente está aqui para atacar querosene em tudo mesmo e repercutir, já que o Neymar não está bem com as declarações da imprensa. Mas é o que você falou mesmo, mais uma evidência de falta de gestão. É, descontrole. Quando que você viu a mãe do Cristiano indo lá falar? A mãe do Messi, a irmã do Messi. Não fala nada, você entende que o seu irmão é um astro mundial e você só é a Rafaela porque é a irmã do Neymar, com todo o respeito. Para de biscoitar, pô. Para de biscoitar, pô. Deixa teu irmão lá fazer as reclamações dele em paz, que ele já está fazendo também. O Neymar não precisa de ninguém para defender, ele já foi lá e cutucou, falou que ele é o recordista, vai passar o Pelé, falou tudo. E amanhã vai o pai também para defender. É, a gente vai sentar aí. A tia, tem uma tia lá em São Vicente, quer se manifestar. Depois dessa crítica, eu acho que vai estar em concordar, a vinícola do Galvão. Depois dessa crítica dela. Ela está de novo dando um bisco no Gabigol, né? Ela está, é um negócio em família ali. Tinha uma foto recente aí dela dando uns amassos no Gabigol. Está dando uns amassos. Até ela quer palpitar também na bola. Mas é o que eu estou dizendo, quando esse tipo de coisa está acontecendo, a gente sabe, cara, quando a irmã está comentando, ela sabe que tem milhões de seguidores, que esse negócio vai repercutir. Então, é um desrespeito com tudo, eu acho. É a falta de controle, mais do que isso da situação por um todo. Não tem alguém que fale lá, ó gente, não faça essa burrada, entendeu? Não façam isso, não se exponham. Não faz besteira, fica quietinho, sabe? Meu Deus do céu.